Olá pra você que acompanha o canal do programa Maridos, você que acabou de entrar, tá conhecendo agora o canal, então seja muito bem-vindo. Aqui você encontra conselhos que vão ajudar a salvar o seu casamento, restaurar uma relação desgastada, trazer seu marido de volta. Com certeza os conselhos que eu dou aqui vão fazer a diferença na tua vida como tem feito na vida de muita gente. Eu tenho aqui o comentário de uma das seguidoras do programa Maridos, que com certeza passa por um problema muito parecido com o seu. E eu espero que possa te ajudar também, nós vamos falar de traição, né? Quando o marido trai a esposa e se sente seguro porque acha que a mulher não vai separar, se você é marido também acontece a mesma coisa com a sua mulher. Por conta da casa, então vocês tem casa juntos, vocês tem carros, vocês tem alguns elos, né? Filhos e o outro se sente muito seguro achando que você não vai fazer nada. Será que tem solução, né? Ou será que isso de repente ajuda, né? A manter um casamento firme e restaurar a partir daí? Cris, você pode me responder o que pensa o marido, que depois da traição acha que a mulher não pode separar por conta da filha, da casa, do carro, de tudo? Ainda mais que diz que me ama e eu sou tudo na vida dele e da filha também. Eu não consigo entender. Independentemente de cada problema, né? A gente tem que fazer a seguinte pergunta. O meu marido, a minha esposa, vale a pena? A gente tem uma história. Eu devo persistir nisso? Então tá, se ele vale a pena, se ela vale a pena. E o casamento de vocês, sim, né? Vocês têm uma história. Não vamos pensar em construir novas histórias porque em algum momento a gente também vai passar por problemas, né? No casamento. Então não podemos responsabilizar o marido ou a mulher pelas coisas que a gente anda passando. Ah, então, ah, eu não tô bem profissionalmente porque eu não consigo evoluir porque essa pessoa me dá muita dor de cabeça. Peraí, a pessoa que dá dor de cabeça é uma coisa. Você não evoluir no seu trabalho é outra coisa. Então tá na hora de aprender a separar. Aqui no canal do Programa Maridos você encontra outros vídeos que vão te ajudar a lidar melhor com isso, tá? E se tratando de casamento, durante as terapias matrimoniais, eu sempre aconselho a pessoa a se apropriar desses vínculos mesmo. Então se você gosta do seu amor, você também deve tirar proveito disso. Ei, a gente tem uma casa, a gente tem uma família. Então, peraí, seu marido quer separar a sua mulher? Vamos segurar um pouco a onda, né? Se apegue a essas coisas. Eu preciso absorver um pouco melhor essa situação pra você ganhar tempo, melhorar a qualidade dessa convivência. Enquanto isso, pro teu marido ou a tua mulher ficar confuso e depois mudar de ideia e resolver ficar. Ou resolver voltar pra você, né? Então vamos nos apropriar disso? Por que não? Olha, agora nosso filho, nossa filha passa por um momento mais delicado, final de ano, festas, vem aí, precisa passar de ano. Não é hora da gente expor o nosso problema íntimo. Então vamos procurar nos manter sob controle. Se você tá em outra época do ano, enfim, claro que você vai encontrar aí uma desculpa também parecida, né? Então vamos ser criativos, né gente? Vamos segurar a onda. Então assim, eu tenho um objeto aqui quase caindo do penhasco que eu sou inteligente o suficiente. Deus me deu sabedoria, né? Me deu inteligência porque eu sou racional, sou humano. Eu vou fazer de tudo, né? E todas essas estratégias possíveis pra não deixar esse objeto cair. Então se eu vou puxar com uma linha, se eu vou encontrar uma corda, se eu vou pegar um galho. E por que a gente não faz isso no casamento? Então o meu conselho é que você se aproprie disso sim. Nós temos aí um carro, vamos deixar pagar primeiro, ou a casa, nós temos uma reforma. Se apegue em alguma coisa. Tenha fé, muita confiança, muita sabedoria. Procura separar os seus problemas emocionais das suas tarefas e obrigações diárias. Como eu disse, assistindo os vídeos aqui do canal. Porque com certeza as coisas vão melhorar pra vocês. Gostou do vídeo? Então curte e se inscreva no nosso canal.